Quando andou tudo, é o fim da nossa história 3, 2, 1, 0, é a sua chance de ficar comigo, eu não te quero Segue logo o seu caminho, eu preciso ser sincero Tava aqui contando os dias, pra sair da noite Prepara também André Guilherme Gordante 3, 2, 1, 0, é a sua chance de ficar comigo, eu não te quero Segue logo o seu caminho, eu preciso ser sincero Tava aqui contando os dias, pra sair da sua vida Contagem regressiva Muito bom Arthur Camargo de Barros, montando o Shy Boy Parabéns Arthur Tempo do Arthur, 60 a 12 Aproximação 2, 88 de aproximação, Arthur Parabéns Arrasada